Ela é dona de um sobrenome famoso dentro do basquete internacional, especialmente nesta edição das finais da NBA. Al Horford, dois pontos e a ponta! Que quarto período do Al Horford, hein? Al Horford foi um dos principais atletas do Boston Celtics nesta pós-temporada. Al Horford! E voo dominante no garrafão e com precisão nos chutes do perímetro também. E ele é irmão da brasileira Maíra, ala do esporte. Os dois são filhos de Tito Horford, jogador de basquete da década de 80. Com seus 2 metros e 16, foi draftado pelo Milwaukee Bucks e também teve passagem pelo Washington Bullets. Sua jornada na NBA foi curta e com isso acabou migrando para outros mercados, jogando na França, na Venezuela e no Brasil, atuando por Sírio e Suzano. E foi na cidade de Suzano que Tito conheceu Patrícia de Andrade, mãe de Maíra. Ela jogava vôlei. E pouco tempo depois, o dominicano deixou o país sem conhecer a filha. Com esse talento esportivo no DNA, coube a Maíra fazer sua escolha e o vôlei perdeu para o basquete. O meu primeiro técnico, né, foi o Marcelo Leite. Ele foi até as escolas para entregar o papelzinho para falar que ia começar a ter basquete. E aí eu me interessei. Aí eu peguei o papel e entreguei para minha mãe. Falei, ah, eu quero ir. No dia da peneira eu quero ir. Aí ela foi, tentou esconder o papel para ver se eu esquecia. Não teve jeito, ela teve que me levar. A Maíra precisou esperar mais de duas décadas para conhecer o pai pessoalmente. O aguardado encontro aconteceu no ano passado na República Dominicana. Depois de 25 anos, né, aí ano passado eu fui jogar a primeira liga lá na República Dominicana. Minha mãe falou, você vai assustar um pouco porque ele é meio grande, né. Você pensa, o rapaz tem 2,16 metros. Aí eu estava sentada lá esperando ele lá na recepção, aí ele desce. Aí veio, 2,16 metros, gigante, né. Deu uma assustadinha mesmo, mas foi ótimo. Foi muito bom conhecer ele. Por lá, ela chegou a jogar na liga local e com o Tito na arquibancada como torcedor. É, no primeiro jogo eu fiquei meio nervosa, assim, né, com a presença, né. Porque ele chegou, como lá ele é muito reconhecido, né, no país. Mas depois eu acabei acostumando. Mas ele sempre estava ali, em intervalo dos jogos eu ia perto dele, ele me falava algumas coisinhas. Dava algumas dicas, mas foi bem legal ter ele lá. Com isso surgiu a chance de defender também o país dominicano. Eu não fiz ainda nenhum jogo oficial pela seleção. Não tem como eu sair, deixar o clube aqui para poder estar indo lá para a República. Mas espero que em breve eu possa estar indo lá representar a seleção. E depois de anos de distância, ganhou também cinco irmãos. Entre eles, o astro da NBA. Por enquanto, o contato tem sido somente por mensagens. Tinha jogos que eu não ia tão bem, aí o Uau me mandava mensagem falando, né, tem calma, é assim mesmo. Mas ele sempre também me ajudava lá nos jogos na República. E depois disso a gente também manteve contato, eu converso com ele. Né, ele acabando a temporada lá. E se eu conseguir ir jogar essa liga na República, porque geralmente o Uau também sempre vai passar férias um tempo na República. Então pode ser que a gente se encontre todo mundo lá, né. Do Brasil, Maíra torceu demais por Al Horford nas finais da NBA. Horford na dobrada, dois pontos de volta! Título não veio, mas o vice-campeonato trouxe o reconhecimento por uma grande temporada. Ele vem jogando bem demais, né. Cada jogo ele vem surpreendendo. Primeiro jogo dos playoffs que, pra mim, ele destruiu, né. É muito bom ver que ele tá com 36 anos, mas ele tá jogando muito, né. E para quem trilhou toda a sua trajetória dentro do basquete, o sonho é um só. Jogar na WNBA nos Estados Unidos. Acho que é o sonho de toda jogadora, né. Quem falar que não sonha em jogar na W tá mentindo. Horford na dobrada, dois pontos!